Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos à aula número 41 do curso de Dropship na IAMP e na aula de hoje eu vou ensinar pra você como alterar a cor do cabeçalho do seu checkout mas antes já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando o nosso curso a primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando a nossa conta da IAMP então já aqui no site iamp.com.br nós vamos vir no lado direito superior e clicar no botão Login e aqui nós vamos logar com o nosso e-mail, então basta clicar com isso seremos redirecionados para o painel de controle do IAMP e o que nós vamos fazer aqui é vir no lado esquerdo no menu lateral e vamos no botão chamado Checkout então basta clicar então seremos redirecionados para a página de personalização do Checkout e aqui de cara ele já vai abrir na parte do cabeçalho e na aba de cabeçalho no início vai ter a opção de cores e é aqui onde nós vamos alterar a cor do cabeçalho então no campo de cores a primeira cor que vai aparecer como cor do cabeçalho é a cor de fundo, ele vai mostrar uma cor branca e abaixo vai ter a cor dos elementos que seria a cor do texto do cabeçalho e ele vai estar com o cinza escuro para você alterar você pode estar utilizando o código RGB dessa cor ou simplesmente clicar em cima da cor e selecionar a cor desejada pela paleta de cores disponíveis então você pode escolher a cor e clicar no botão Confirmar e com isso ele vai mostrar a cor como eu já tenho a minha cor que eu desejo eu só vou dar um Ctrl V e colar a cor do meu cabeçalho através do código e lembrando você pode escolher a cor desejada a cor dos elementos ele vai estar um cinza escuro porém com o fundo do meu cabeçalho vai ser escuro eu vou alterar e colocar para branco para ficar um maior contraste e após alterar a cor do cabeçalho e a cor dos elementos basta você salvar a alteração então vamos no lado direito superior e clicar no botão Salvar e prontinho com isso agora você já salvou e a cor do seu cabeçalho já foi atualizada para mostrar para você eu estou aqui com o meu cabeçalho já aberto e o que eu vou fazer é recarregar a página e eu vou recarregar agora a cor do fundo e o texto vai ser alterado corretamente aqui no meu Checkout da IAMP então essa foi a aula eu espero que essa aula tenha lhe ajudado se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso basta você clicar no botão abaixo valeu demais e fazer qualquer contribuição qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto nos vemos na próxima aula e tchau